E aí, oi, 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 essa é a posição que eu mais gosto do treinamento, eu vou contar até 3, mas se ele tiver gostando eu posso contar até 1.000, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, perguntei e tá na minha mão, beleza? Estamos caindo, batindo no teu peito, o que você faz aí? Vamos lá, cacão dele depois aqui, ó. Olha como é que fica lá depois, ó. Beleza, velho? Beleza, velho. Bem-vindo a escada de Boituba, prazer Rubinho, Leandro. E aí, tudo beleza? Tudo bem, olha aí. Já tá amarradão aí no Rogerinho já? Bora lá, o cara vai salvar minha vida hoje, hein? Com certeza. Mas é o seguinte, eu vou cuidar de mim, você que vem junto, falou? Legal, legal. E aí, vim com a galera? Vim com a galera, Thiago. E aí, galera. Como é essa? Geraldino, Gilmar, Danilo. É todo mundo. O cara que vai salvar minha vida, a minha irmãzinha ali, ó. Gatíssima. Tá corajosa, tá correndo. Tá brisa linda. Quer mandar um recado então pra mim? Vamos dar um resgate, meus pais estão ali, ó. Se Deus quiser, a gente vai se vir daqui a pouco. Beleza, então. Boa aventura, bom salto. Toca aqui e a gente se vê, ó, lá em cima. Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera? Salve, salve, salve. Vamos atrapalhar o vídeo do saco. Galera, é o seguinte, eu sou o Rogério, sou o instrutor de paraquedismo e vou levar meu brother aqui, o Leandro, pra fazer um saltinho de paraquedas. Antes eu quero que você me responda. Isso é um sonho e uma loucura. É uma loucura, velho. Então vamos lá praticar essa loucura. Beleza, mano. Ninguém se importa, não deu uma fechada. Sabe aquela hora que eu podia assistir? É. Já foi, perdeu o Playboy. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, garoto. Obrigado pelo paraquedismo, garoto. Valeu. Valeu. Obrigado pela visita e seu meu escritório. Valeu. E aí, galera, é o seguinte, o Leandrão veio para a Boituva saltar de paraquedas pela Skydive Boituva. O Rubinho foi o paparazzi. Registrou tudo direitinho, Rubinho. Tudo certo. Maravilha. Recomenda, brother. Recomendo. É isso aí, galera. Experimenta. Valeu. Valeu, Rubinho.